Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a participação do presidente Jair Bolsonaro na solenidade de promoção de oficiais generais. Vamos acompanhar. Que temos as Forças Armadas comprometidas com a democracia e com a liberdade. É motivo de orgulho para mim também a certeza de que, no que depender de Vossas Excelências e de seus subordinados, o Brasil estará sempre em boas mãos. Fico muito feliz por esse momento e por esse evento. Hoje eu remorei, lá no Clube do Exército, o Meus Idos 1977, quando, enquanto cadete, entreguei uma espada a um também recém-promovido general de brigada. É bom que a gente volta um pouco no tempo. Esquece jamais do que nós fomos e de que onde poderemos chegar. E a satisfação do dever cumprido, o coração verde e amarelo, a vontade sempre de servir à pátria, é que nos deixa, bastante jovens, um espírito de cadete ou de aspirante. Meu muito obrigado a todos os senhores. Esse muito obrigado é enorme de todos os brasileiros de bem. Que Deus nos abençoe. Nós acompanhamos ao vivo, de Brasília, a participação do presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de cumprimentos aos oficiais generais recém-promovidos. Continue agora com a programação da TV Brasil. Legenda Adriana Zanotto